Morreu hoje de madrugada, aos 91 anos, o fundador da revista Playboy, Hugh Hefner. Por mais de 60 anos, esse empresário foi o símbolo de um estilo de vida regado a muita festa. Após fundar a revista Playboy, Hefner escandalizou o setor mais conservador da sociedade americana e construiu um império que incluía ainda boates. Além das famosas coelhinhas, as páginas da revista também traziam artigos de grandes nomes do jornalismo e da literatura. Hugh Hefner morreu em casa de causas naturais.